Já mostramos aqui que Rio do Sul terá quatro candidatos a prefeito, que foram definidos em convenções. Jerry Conselho, do PSD, Jairson Lima da Silva, do PSB, Jami Pascoalini, do Progressistas, e Manuel Arezuli Pereira, do PL. Confira agora como ficou o cenário nos outros cinco maiores municípios do Alto Vale. Em Ituporanga, duas chapas vão disputar a eleição para prefeito. Uma delas é formada por Jason Kurtz, do Progressistas, que tem como vice Leandro Mai, do PSD. A outra tem Leonardo Kruschinski da Silva, do PL, com o ex-prefeito Arno Zimmermann, filho de vice. Em Ibirama, também são dois candidatos a prefeito. O MDB vai de chapa pura, com Sérgio Possamai e Adolfo Fiedler, de vice. A outra é encabeçada pelo ex-prefeito Duílio Guerck, do PSD, com Alisson Schene, do PL, de vice. Em Itaió, o atual prefeito Horst Alexandre Purnhagen, do PMDB, busca a reeleição com o vice Hélio Tambosi, do PSD. Os dois disputam com Aristides Valentini, do PSDB, que tem como vice Udo Gutz, do PL. O presidente Getúlio terá três candidatos a prefeito. Uma das chapas é encabeçada pelo atual vice Zé Adálcio, do MDB, que vem com o Mauri Weirich, do Republicanos. Outra chapa é formada pelo vereador Jaci Filagrana Bortolon, do Progressistas, que tem como vice Vilmar Proust, o buba, do PL. O Partido dos Trabalhadores vem com chapa pura em presidente Getúlio, Léo Pavanello, com Evanice Linhaus, de vice. Em Pouso Redondo, uma das chapas é formada pelo atual prefeito Rafael Tambosi, do PL, que tem como vice Josane da Silva, do mesmo partido. O ex-prefeito Jocelino Amancio, do MDB, também vem para a disputa com Gilmário Unques, do PSDB, de vice. Os progressistas vêm com chapa pura, encabeçada pelo professor Ofenas Bini, que tem como vice a ex-prefeita Nair Goulart. O prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral esgota no dia 15, próxima quinta-feira. Até lá, podem ocorrer desistências. Os dados estão sendo inseridos no site DivulgaCande, do TSE, e podem ser consultados pelo eleitor.